O São Paulo fechou o novo patrocínio Master para os próximos três anos com a Superbet. O acordo renderá ao clube um valor consideravelmente superior ao que recebia do seu antigo parceiro a Sportbet.io, que também é do ramo de apostas. Teoricamente, não haveria motivos para a torcida criticar a parceria, o que acabou acontecendo após o Corinthians anunciar um patrocinador disposto a pagar mais que o dobro do que o rival do Morumbi em bolsa atualmente. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o São Paulo recebe 52 milhões por ano da Superbet. O Corinthians, porém, anunciou que vai embolsar 120 milhões anuais com a parceria VaiDeBet, também do ramo de apostas. A diferença de valores deixou a torcida São Paulino insatisfeita, mas o diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Tone, enxerga a questão de outra forma. A gente não se compara com terceiros, até porque tem muita história nesse meio. A gente sabe que tem outras, mas estou aqui para falar do São Paulo. A Leila, presidente do Palmeiras, fez um desafio para vocês outro dia sobre o patrocínio Master do Corinthians. Eu não vi ninguém trocar a Leila. Disse o Eduardo Tone em entrevista à Gazeta Esportiva. O diretor de marketing do São Paulo falou ainda sobre a importância de fazer uma pesquisa sobre as empresas interessadas em exibir suas marcas no clube para evitar qualquer problema maior no futuro. Nós tivemos ofertas da empresa de apostas para pagar mais que o nosso atual parceiro. Aí a gente foi fazer uma divergência prévia. Teve uma empresa que a gente fez e não tinha nenhuma restrição. Só que em uma empresa relativamente nova, o que eu pedi? Quero o pagamento anual antecipado e garantia de mais dois anos e garantia bancária. Móveis, bens, acabou a negociação. O que você tem de garantia que você vai receber? Hoje temos um patrocinador. Fizemos uma busca na Europa. É um fundo inglês. Estudamos muito. Um dos maiores grupos do mundo de apostas. Estamos tranquilos e confiantes, como era com o antigo parceiro. A gente tinha ofertas maiores, mas não adianta você vender e não entregar. Finalizou o Tony. Um mês e meio depois de perder o Rival Júnior e sua comissão técnica para a seleção, o São Paulo deve oficializar nos próximos dias a saída de mais dois profissionais que deixaram o clube para se juntar ao técnico no trabalho pela seleção brasileira. João Marcos Pereira Soares, chefe de análise de mercado e Guilherme Lira, chefe do departamento de análise de desempenho, vão deixar seus postos nos ter a barra funda para seguir ao Rio de Janeiro. Para a função de João, a tendência é que o clube vá ao mercado e busque um substituto. Outro que deve colaborar com a seleção brasileira é o preparador físico Pedro Campos, que faz parte da comissão fixa do clube. A princípio, porém, o profissional se apresentará na Granja Comarei apenas em períodos de convocações, como já acontece com o fisiologista Luiz Fernando e com o roupeiro Valdeci Leandro do Nascimento, conhecido internamente como Ratinho. Dorival Júnior também tentou levar o Muricy Ramalho para ser coordenador de seleções da CBF, mas o Muricy preferiu seguir no seu trabalho de coordenador técnico de São Paulo. Principal reforço de São Paulo para 2024, Ferreira chegou ao clube se revelando um torcedor São Paulino na infância e iniciou a temporada com o título inédito da Supercopa. Mas, ao passar das rodadas, parece sentir o peso de ainda não ter conseguido marcar seu primeiro gol pelo novo clube. Até aqui foram 10 partidas, sendo 4 como titular. Titular contra o Guarani, ele teve 4 oportunidades de finalização. A melhor delas no lance em que a bola passou muito perto da trave do bugre. No segundo tempo, ele deu lugar ao Hélio Torrato. Embora não seja conhecido por ser um artilheiro, ele vem de uma temporada com ótimos números. Pelo Grêmio, ele anotou 7 gols no ano passado com outras 6 assistências. Foram 40 jogos disputados. Agora, no São Paulo, o jogador tem tido papos com a comissão técnica para diminuir a sua ansiedade e caprichar mais nos momentos de conclusão. Com as voltas de Lucas e o Hélio Torrato, que voltaram a jogar na segunda etapa da partida contra o Guarani, a tendência é de que Eric e Ferreirinha voltem a ser alternativas na equipe nesta quarta-feira contra a Inter de Limeira em Brasília, em jogo atrasado da quinta rodada do Paulistão.